Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. E a senhora e o senhor sabem perfeitamente que esse é um programa de utilidade pública que vai ao ar diariamente de segunda até sexta-feira. Aqui pela nossa TVE. É um programa feito exclusivamente de perguntas, porque todas elas respondem as coisas que vocês perguntam sobre os direitos que nós temos. Então vocês podem perguntar sempre, através dos endereços que eu vou colocar aí na tela para que vocês saibam perfeitamente como perguntar. Vocês podem perguntar pelo nosso e-mail, que é bem simples, ou então podem perguntar pelo nosso WhatsApp também, cujo número vocês decoram facilmente. Todas as perguntas que chegarem aqui no programa serão respondidas, todas elas. Às vezes demoram um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas as perguntas serão sempre respondidas. E elas vão sendo respondidas na ordem de chegada. Não precisa perguntar exatamente sobre o assunto do dia, mas podem perguntar sobre qualquer um dos temas que nós tratamos aqui no programa. Se você quiser assistir esse programa ao vivo também, você clica em TVE Pública ao vivo e assiste no seu telefone, no seu notebook, no seu tablet, no seu computador. Onde você estiver, você assiste o programa Consumidor em Pauta ao vivo. Tá bom assim? Já falei demais? Não, não falei demais. Faltou eu dizer que hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu tenho um prazer muito grande de receber aqui no programa de hoje, o doutor Diego Paim. Doutor Diego, boa noite, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite a todos que nos assistem em casa. Tudo ótimo. Eu posso aproveitar, Machado, começar o programa já parabenizando uma pessoa muito especial que está de aniversário hoje? Pode fazer. Eu quero saber quem é que está de aniversário hoje, porque eu também quero mandar um abraço. É uma pessoa que o senhor conhece muito bem, o pessoal de casa conhece também, que é o meu querido sócio, doutor Paulo Dias, nosso presidente da comissão lá da ABBA. Está de aniversário hoje, então eu quero mandar um grande abraço para ele e também para o colega aqui do escritório, doutor Tiago Aquines. Os dois fazem aniversário no mesmo dia. Doutor Paulo Dias, então eu quero aproveitar, doutor Paulo, e lhe mandar um grande abraço em meu nome, em nome de toda a minha família, e dizer que o senhor é uma das pessoas que orgulham esse programa em trabalhar aqui. E dizer também, porque tem muita gente que não acredita, mas o doutor Paulo é padrinho do doutor Diego. Então, por isso, eles trabalham junto e trabalham tão bem assim. Parabéns, doutor Paulo. Um grande abraço. Doutor Diego, nós falamos no doutor Paulo e lembramos imediatamente da ABBA, que é a Associação Brasileira de Advogados. E eu pediria, doutor Diego, que o senhor, antes de começar as perguntas, falasse um pouco sobre as atividades que a ABBA tem preparadas para os próximos dias. Machado, nós da Comissão de Direito do Trabalho, da ABBA, aqui do Rio Grande do Sul, estamos com dois projetos atuais agora, que eu gostaria de trazer como novidade, aqui para o pessoal de casa. Todo sábado, Machado, está tendo um projeto de lives. Então, todo sábado, às 10h30 da manhã, lá no Instagram da comissão, que é aba.comissontrabalho.rs, o pessoal pode seguir lá a página da comissão, que todo sábado, às 10h30 da manhã, tem uma live sobre as atualidades do direito do trabalho. Então, sempre tem algum colega lá da comissão, algum advogado ali da nossa comissão, com algum convidado, pode ser juiz, ou outro colega também, debatendo temas de extrema relevância no mundo trabalhista. E a segunda novidade, Machado, é que nós estamos lançando, em primeira mão agora, é a primeira obra, a primeira coletânea, o primeiro livro da comissão de direito do trabalho, da ABBA, que se chama As Novas Relações de Trabalho no Século XXI, Desafios da Sociedade Tecnológica. Então, é um livro, uma coletânea recheada de artigos, tem artigo meu, tem artigo do doutor Paulo Dias, de outros diversos colegas, nós temos colegas com mestrado, Machado, doutorado, pós-doutorado ali na ABBA. Então, é um livro com bastante novidade trabalhista, e é a primeira coletânea nossa, que nós estamos lançando agora com muito orgulho. Que bom! São duas excelentes notícias que o doutor Diego nos traz agora, envolvendo a ABBA, Associação Brasileira de Advogados. Isso é extremamente importante. Eu tinha um advogado que trabalhava comigo aqui, no direito do trabalho, que ele tinha colecionado todas as perguntas do programa, e estava pensando em escrever um livro com perguntas e respostas. É uma boa ideia também, para a ABBA também, não é, doutor Diego? O senhor que trabalha, que é um especialista em direito do trabalho. Doutor Diego, vamos lá às perguntas do programa de hoje. A primeira pergunta é da Patrícia, que mora na cidade de Gravataí. Fui chamada para uma vaga de emprego em uma distribuidora de água mineral na cidade de Porto Alegre, no Centro Histórico, onde, no contrato em que me fizeram, cobraram o valor de R$ 47,00, para pagamento via PIX, para a compra do uniforme, onde só assim poderia ser liberada para exames admissionais. Gostaria de saber se, sendo o uso dele, do uniforme, obrigatório pela empresa, não seria a mesma que teria que custear o valor dele. E daí, teria que custear ou é ela, a empregada, que custear o valor, doutor Diego? Sem dúvida nenhuma, Machado. A Patrícia está coberta de razão. Se o uso do uniforme ele é obrigatório na empresa, sem dúvida nenhuma, é a empresa que deve custear este equipamento, este uniforme para o trabalho. A CLT, é clara, Machado. Ali no artigo 2º, ela deixa bem claro que empregador, ou seja, a empresa, é aquela que assume todos os riscos do negócio. Então, qualquer ônus do empreendimento, da atividade econômica, deve ser suportada pela empresa e não pelo trabalhador. O trabalhador, ele tem qual o dever, Machado? Ele tem o dever de usar aquele uniforme, de cuidar da manutenção daquele uniforme ali, fazer um bom uso e no final do contrato, fazer a devolução daquele uniforme para a empresa. Somente com o desgaste natural do tempo ali, algo razoável. Mas, fica a pergunta, de quem é o uniforme? É a análise simples que nós temos que fazer. De quem é o uniforme? Do trabalhador ou da empresa? É da empresa. Então, é óbvio que ela que tem que custear para que o empregado utilize aquele uniforme a trabalho. Agora você vê, uma pessoa que está desempregada, consegue um emprego, tem que pagar R$ 47,00 à vista? Já começa desembolsando dinheiro, já começou errado. Já começou errado, é verdade. A próxima pergunta é do senhor Gabriel e ele mora em São Leopoldo. Trabalho como porteiro de um prédio contratado pelo condomínio. Acontece que, ao final do expediente, depois que eu bato o ponto, sou obrigado a ligar as lâmpadas de entrada dos quatro prédios do estacionamento e ainda tenho que dar uma volta no condomínio para saber se está tudo em ordem. Não teria que receber hora essa por trabalhar depois de bater o ponto de saída? Pergunta o senhor Gabriel lá de São Leopoldo. Gabriel, você está 100% coberto de razão. O que que diz? Eu sempre gosto de mencionar, fundamentar a minha resposta com artigos da CLT, né, Machado? Como diz o professor Cláudio Bonato, que lá decorou o Código de Defesa do Consumidor, eu decorei boa parte da CLT, então eu gosto sempre de trazer os artigos, né, Machado? O que que diz lá, senhor Gabriel, é o artigo 4º da CLT, que considera-se como tempo de efetivo serviço aquele período em que o empregado está à disposição do empregador aguardando ou executando ordens. Ou seja, traduzindo tudo isso que eu falei agora, todo o tempo de trabalho deve ser computado como hora trabalhada, deve ser incluída na batida do cartão ponto e se ultrapassada as 8 horas diárias ou as 44 semanais, que é a jornada padrão do trabalhador urbano, esse período tem que ser pago como hora extra. E aí eu faço de novo uma análise simples, um exercício bem simples aqui para o pessoal de casa entender. Essas atividades de ligar a luz do condomínio, fazer uma ronda, fazer uma verificação, é uma atividade particular, é um hobby do empregado ali, ou é uma ordem da empresa, é uma atividade do contrato de trabalho? É evidente que é uma atividade do trabalho. Então, assim sendo, tem que ser computado como hora trabalhada. E se passar a jornada ou limite diário ali ou semanal, sim, Gabriel, tem que ser pago como hora extra. Gabriel, vai lá e cobra as tuas horas extras também, porque isso aí é um dinheirinho a mais e todo mundo precisa de um dinheirinho a mais. Então, não deixa lá para ele. Só para complementar, só para complementar, esse mesmo artigo da CLT, ali no parágrafo 2º ele faz um complemento, ele explica bem explicadinho, ele diz que, por exemplo, se o empregado permanecer na empresa por motivos particulares, por exemplo, ele está aguardando, ele chamou um carro no aplicativo ali, está aguardando, está chovendo muito e ele aguarda dentro da empresa. Esse período não é computado como de trabalho, porque ele está aguardando ali por um fim pessoal, assim como se ele estivesse esperando ali no final do trabalho, ele já bateu o ponto, ele vai ficar estudando porque ele tem uma prova na faculdade. Esse período também não é computado como trabalho, porque aí ele está desenvolvendo uma atividade particular. Então, o parágrafo 2º do artigo 4º da CLT também faz essa ressalva. bom, eu não ouvi muito bem o que foi dito aqui pela produção, mas eu vou fazer o seguinte, doutor Diego, vou fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rápido. É só o tempo do senhor tomar um golinho d'água e a gente volta, a gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. Eu quero, antes de mais nada, pedir desculpas a vocês porque eu hoje estou com um problema respiratório um pouquinho acentuado e ele acaba se refletindo nas coisas que eu falo aqui, que eu leio aqui. Então, vocês me desculpem, mas vai passar. Foi que eu esqueci de fazer a medicação que eu tenho que fazer. Hoje nós estamos tratando de direito do trabalho e eu vou dizer para vocês aí, vou colocar na tela os endereços que eu tenho para que vocês mandem as perguntas para cá para responder sobre os nossos direitos. Nós temos aí o nosso e-mail que vocês podem usar a qualquer hora quando quiserem e também o nosso WhatsApp que vocês também podem usar a qualquer hora. Podem perguntar sobre as coisas do dia ou sobre as coisas do programa em si. Qualquer pergunta que chegue aqui será respondida. Todas elas serão respondidas. Umas demoram mais, outras demoram menos, mas todas serão respondidas. perguntas. Estou conversando aqui com o Dr. Diego Paim. Lembrando que hoje é o aniversário do Dr. Paulo. Então, o Dr. Paulo que é sócio do Dr. Diego Paim, sócio e padrinho do Dr. Diego Paim. Tá bom? Dr. Diego, o Lucas mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, sou motorista particular e estou à disposição da família durante todo o dia e caso precisem durante a noite. Pergunto quais são os meus direitos, já que eles pagam o meu salário, pagam o INSS e vale transporte para meu deslocamento. Não deveria ganhar horas extras e adicional noturno? Tenho uma folga a cada 15 dias. E daí, Dr. Diego? Lucas, com certeza. O motorista particular de uma família ele é um empregado doméstico, porque ele trabalha para uma família e não para uma empresa que desenvolve uma atividade econômica. Então, é direito de qualquer empregado doméstico se trabalhar no horário noturno, qual que é o horário noturno, Machado? Machado sabe isso de cor. Das 10 horas da noite às 5 da manhã, que é o horário também do trabalhador urbano, né? Então, esse período trabalhado deve ser pago com o adicional noturno, que corresponde a 20% a mais sobre a hora normal trabalhada. E, Lucas, de igual forma, se você ultrapassar a sua carga horária, o seu limite diário ou semanal, que via de regra 8 horas de trabalho diárias e 44 semanais, ultrapassando esse limite, você sim tem direito também à hora extra. E quanto à folga, esse sistema de trabalhar 15 dias e ter uma folga, ele está errado. A regra é um descanso semanal remunerado pelo menos para os trabalhadores domésticos, assim como os urbanos. Então, dentro de uma semana ali, sete dias, tem que ter pelo menos um dia de descanso. Se ele trabalhar um dia inteiro, que seria a folga dele, no caso, vamos dizer, nesses 15 dias, ele teria que ganhar no dia esse dia como hora extra ou não? Com certeza, Machado. Sempre que se trabalhar, por exemplo, num descanso semanal remunerado, tem que ter ou uma folga compensatória, uma folga a mais na outra semana, daí no caso, ou ele tem que receber aquele dia em dobro. Então está. Vamos lá para a pergunta da dona Maria Alice, que mora em Cachoeirinha. Ela diz o seguinte, faz oito meses que tem uma causa na justiça do trabalho, mas até agora não tive audiência. O que eu quero saber é se tenho o direito de receber o seguro-desemprego. Saí em 4 de janeiro, não foi dado baixa na minha carteira de trabalho e fiquei trabalhando 11 anos, aliás, é, 11 anos no mesmo emprego. A dona Maria Alice tem direito a tudo isso, doutor Giro? Com certeza, Maria Alice. O que acontece? Eu não tenho como opinar sobre o que aconteceu no seu processo, porque eu não tenho acesso a ele, né? Então só o seu advogado para saber exatamente o que aconteceu. Durante a pandemia, agora, Machado, em muitos processos, os juízes estão dispensando aquela audiência inicial, que é para ver se tem acordo ou não. Então acontece que o trabalhador, por muitas vezes, acaba não enxergando o processo agora na fase inicial, justamente porque não há mais aquela audiência inicial. A maioria dos juízes estão dispensando. Mas o que acontece, Maria Alice? Eu não sei se o seu advogado pediu uma, que a gente chama de liminar, né? Aquela tutela antecipada, que o termo técnico atualmente, depois do CPC de 2015, é tutela provisória de urgência, que é a famosa liminar. Eu não sei se o seu advogado, Maria Alice, ele pediu essa liminar, mas a princípio era o caminho a ser seguido, tá? Então, se houve a sua dispensa do trabalho lá em janeiro e a empresa não deu baixa na... não providenciou a liberação da FGTS, não providenciou as guias do seguro-desemprego, está tudo errado. Então, o que normalmente a gente faz? Nós entramos com o processo trabalhista, justamente fazendo esse pedido liminar. O que é o pedido liminar? É um pedido imediato, que o juiz aprecia imediatamente, antes mesmo de ouvir a parte contrária. Para quê? Como é que a gente consegue essa liminar? Apresentando para o juiz uma evidência, uma probabilidade de que você está certa, uma prova de que você está certa. Ou seja, comprovando para o juiz que a empresa lhe dispensou, aí como é que comprova? o aviso prévio, uma mensagem de WhatsApp do seu empregador, o termo de rescisão em mãos, ou até a baixa na carteira, no seu caso não houve, mas é um meio de provar. Então, provando isso para o judiciário trabalhista, se consegue normalmente uma liminar para que você possa pelo menos encaminhar a liberação do seu FGTS e também as guias do seguro-desemprego, que é muito importante, né, Machado? Para o trabalhador que recém ficou desempregado, o seguro-desemprego significa a sobrevivência daquele trabalhador. E, Maria Alice, com 11 anos de trabalho nessa empresa, você vai conseguir cinco parcelas do seguro-desemprego. Então, dê uma conversada com o seu advogado, verifique se ele solicitou essa liminar no processo, porque essa liminar pode ser feita, como eu referi anteriormente, antes mesmo de qualquer audiência. Doutor, deixa eu só lhe perguntar aqui, ela diz que faz oito meses que ela tem uma causa no autismo de trabalho, mas até agora não teve audiência. Essas audiências demoram sempre a acontecer ou não? Depende muito de qual vara e qual juiz que está o processo, Machado. Agora, na pandemia, como eu disse antes, alguns juízes, na verdade, a maioria, está dispensando de fazer aquela audiência inicial, que era para ver se tinha acordo ou não. Os juízes têm dado prazo direto para a empresa apresentar defesa, verifica se tem mais provas a produzir, se as partes têm proposta de acordo, para depois marcar uma audiência. Então, agora, na pandemia, diminuiu um pouco o número de audiências e a agenda é conforme cada vara e cada juiz, né, Machado? Às vezes, se entra com o processo e tem uma audiência somente seis meses depois ou até um ano depois. A dona Neuza mora aqui em Porto Alegre, ela mora no bairro Camacuã. Ela diz que é profissional de saúde, foi contaminada com o Covid-19, ficou 45 dias no INSS e recebeu R$ 1.050,00. Gostaria de saber se o INSS, por lei, pode pagar esse valor classificado como ajuda de custo para o trabalhador. Pode, doutor Diego? Neuza, veja bem. Bom, primeiramente, como profissional da saúde, quero te parabenizar e te agradecer. Os profissionais da saúde sempre tiveram um papel muito importante na sociedade e agora, na pandemia, fizeram, tiveram um papel protagonista, um papel heróico, Machado, no combate a este vírus maldito da pandemia. Então, primeiramente, parabéns, Neuza, pela tua função que tu desempenha. Com relação à tua pergunta, eu acho que tu deve ter recebido somente os primeiros 15 dias de afastamento. O INSS, ele não paga uma ajuda de custo, ele paga quando a pessoa fica doente, o empregado fica doente e tem que se afastar por um período superior a 15 dias, ele recebe um auxílio-doença do INSS. E como é que é calculado este auxílio-doença, Neuza? Se pega a média de todos os seus salários e se aplica o percentual de 91%. Então, se o seu salário é R$ 1.500, vai ficar ali, agora fazendo um cálculo rápido de cabeça, uns R$ 1.300, R$ 1.300 e pouco. Então, esses R$ 1.050, provavelmente, você recebeu somente aqueles primeiros 15 dias de afastamento. você mencionou que ficou R$ 1.000, R$ 1.000, então, provavelmente, Neuza, você ainda vai receber esse saldo dos outros 30 dias. O que você pode fazer, existe um sistema na internet que é o Meu INSS. Você entra lá, faz um cadastro, aí você tem acesso ao seu benefício, ao valor exato e às datas de pagamento. A próxima pergunta vem da cidade de Tapes e quem nos manda lá é o senhor Dionísio. E o senhor Dionísio diz o seguinte, eu gostaria de saber se o trabalhador, quando pede demissão, perde o direito de receber suas causas trabalhistas. Trabalhei durante quase seis anos numa empresa, como consegui um emprego melhor em outra cidade, pedi demissão, pedi demissão. agora os patrões não querem me pagar alegando que pedi demissão. E o seu Dionísio quer saber, é o Dionísio, a de Tapes, quer saber se isso está certo, doutor Diego. Com certeza não, Dionísio. O pedido de demissão não é uma carta branca para o empregador fazer o que ele quiser e pagar o que ele quiser. Aliás, um abraço para o pessoal de Tapes, Machado, muito, me banhei lá na Lagoa do Pinvest, então um abração, Dionísio. Então assim, o pedido de demissão não é que tu perca todas as tuas verbas trabalhistas, mas a tua rescisão ela vai vir bem menor, porque o pedido de demissão, por exemplo, o trabalhador ele não saca o FGTS, não recebe a multa de 40% sobre o FGTS, não tem direito também de encaminhar o seguro-desemprego, ele não recebe aviso prévio, mas ele tem que dar aviso prévio para a empresa, então no pedido de demissão, resumindo, Machado, o que o trabalhador recebe? Saldo de salário, décimo terceiro salário proporcional e férias vencidas se tiver e as férias proporcionais com um terço, somente isso. As demais verbas que o empregado recebe, por exemplo, uma dispensa sem justa causa, que eu mencionei antes, FGTS, seguro, aviso prévio, indenizado ou trabalhado, isso quem pede demissão não tem direito, por isso que o pedido de demissão às vezes é prejudicial, para aquele trabalhador que não tem um outro emprego em vista, pelo menos o Dionísio tem, já estava com um novo emprego em vista, então, menos mal. O que eu vou lhe aconselhar? Converse com o seu empregador porque essas verbas eles não podem dizer que não lhe devem, isso é totalmente errado, mesmo no pedido de demissão a empresa tem a obrigação de acertar toda a rescisão em dez dias, Machado. Tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui durante esse programa que termina agora porque o nosso tempo está esgotado e lembrando que as nossas portas estão sempre abertas para o senhor, para o doutor Paulo, para o escritor de vocês aqui sempre no programa. E lembrando também que eu estarei de volta amanhã para seis horas da tarde apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.